Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês rapidinho. Se você é maior de 18 anos e procura um site de apostas esportivas, manos, com o código promocional SOFT, eu recomendo um XBET, link na descrição. Yeah! Fala, galera! Uma EconSoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de viagens pelos Estados Unidos. E hoje, mano, nós estamos aqui com dois carangão top demais. Estamos aqui com o Cadillac Eldorado e do meu lado temos um Chevy Impala do... Sobrenatural, né? Sobrenatural tem um Chevy Impala desse. Idêntico. Só que o dele tá beijão, com o interior vermelho, pesado. Tá novinho, hein, mano? Tá zero o seu, hein? Dois carangão beijão. E como no último vídeo a gente falou pra vocês que a gente vai tentar fazer um modo de simulação, a gente vai tentar ir na manha, tá ligado? Hoje nós vamos conhecer o Presídio de Segurança Máxima de Detroit, é isso mesmo. Nós vamos visitar um parente do França lá. Não, tô brincando, hein, França. Nós vamos visitar um parente do França lá, tá ligado? Aqui, ó, Presídio de Segurança Máxima. É bem aqui, ó, ele é numa ilha, velho. Chega a ser isolado em Detroit. A gente vai cortar aqui, mano, na manha fazendo esse trajeto. Depois de Detroit, a gente vai pra Chicago. De Chicago, a gente vai ver pra onde que a gente vai aqui, porque, mano, tem muitos lugares, tá ligado? E a gente vai cortar aí esse viajando pelos Estados Unidos pra vocês. Mano, a regra é clara. Como é que vai ser a regra, ô França, que você falou? Vamos já indo já, devagarzinho. Vamos já indo devagarzinho. Opa. Engatou primeiro, não? O carro velho é foda. Aí, engatou agora. Vambora, mano. Nossa, é queixo duro aqui, hein? É queixo duro aqui, rapaz. Ei, conta aí como é que vai ser amanhã. Como é que nós vamos fazer? Agora, mano... A gente vai tentar respeitar todos os limites de velocidade. Onde que dá pra ultrapassar, a gente vai ultrapassar. E se caso aconteça um acidente grave, o cara é obrigado a trocar de carro, tá ligado? Nós vamos tentar, então, fazer o seguinte. Ó, aqui não tem sinal. Eu não vi o sinal. Você viu o sinal? Ali eu não vi o sinal fechado. Então, vambora. Passa aí na minha frente. Passa aí na minha frente pra galera te ver. Cuidado que é linha contínua. Cuidado. O cara vindo aí. É, tem que ter cuidado com a nova impotência. Ó, empalão, filho. Posso ter um pouco. Aí sim, manos. 48 quilômetros pra gente chegar lá. O bom é que agora não está nevando. A gente ficou aqui até acabar a neve, tá ligado? Porque tava complicado, mano. Né? Ó, Thiago. Noco de neve. Nós viemos acelerado aqui na neve. Se você não viu, mano, nesse vídeo, dá uma olhada lá. Ó, ultrapassou, hein? Deu pra ultrapassar. Ah, moleque. Tô contigo. Tô contigo, Thiagão. Como é que tá a vista aí? Ó que lugar bonito, né, velho? Ó. O bom é que agora dá pra gente ver a vista, né, mano? Não acelerando tanto. Vamos embora. Eita, mano. Quase você matou um... Sei lá o que que era aqui. Um cavalo, um mamute, uma hiena. Aqui, por você, não apareceu não, né? É pra quem goste, hein, né? Rapaz, eu tô com o Eldoradão aqui sinistro. Lá que ele para e pá. Ó, respeitando. Olha pra esquerda, olha pra direita. Olha pra direita. Eu nem olhei pra esquerda, eu nem olhei pra direita, né? Bota, a gente olha pra esquerda, olha pra direita, bota o braço pra fora. Bota o braço pra fora. Aí também tá demais, né? Aí também tá demais. Vambora, vambora. Joga pra direitinha aí, joga pra direitinha aí. Ah, é. Ah, moleque. Aqui já dá pra gente ir num 150. Opa, mano, faz curva não, viu? Faz curva não. Bambolezão aqui, volantão de bambolê, tá ligado? Gigante. Sai no caramba. Nossa. Ó, tem um cara aqui, ó. Não sai, Zé, ó. Não sai pra gente fazer a ultrapassagem, velho. Como é que pode? Oh! O lugar de andar devagar na direita, irmão. Tá doidão, hein? Ó o cara, Zé. Ahn? Nós tamo aqui com dois carros clássicos aqui. O cara tá ali de Ford Fox ali. Tranquilo. Mar-condicionado. Hã? Tá achando que a gente não anda. A gente tem que andar nos carros. Não tem ar-condicionado não. Tem ar-condicionado não. A gente tem que ir na prisão, é, filho. Nós obrigada a ver o vento, né, mano? É isso aí. Caramba, velho. O teu. Ah, pera. Tem a porta. A porta, ele tem aquela janelinha normal, né, de manivela. E tem aquela janelinha de basculante também? Não, a minha não tem basculante não. Eu acho que não. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Não, tem basculante também. Tem basculante. É, aqui tem o pé da mão assim, empurra aí. Abre-se, mas tá mais ventinho também. Tá mais um ventinho, né, se abrir ali? É. Aí sim. Mano, nós vamos visitar a prisão de segurança máxima, ô, ô, França. Ela fica numa ilha, você acredita? Essa aí vai ser, esse olhinho vai ser da hora, mano. É, esse olhinho aqui vai ser da hora. Nossa, só fazer isso. Até o que o cara, o cantante presídio do meu parente, ele vai ficar logo numa ilha, pô. Isso aí é fruto. Eita, o engarrafamento aqui. Aham. Os caras bateu ali, mano. Ixi. Rolou um acidente feio ele agora, hein? Tem que pular ali, pra liberar o trânsito, vai ficar difícil. Ainda bem que na nossa roda. Imagina, tem que ficar parando ali até liberar o trânsito. Nossa, vai dar água demais. Mano, o interior desses carros antigos eu acho muito foda, velho. Sério, meu. Eu gosto do rompo do motor, mano. Tô apaixonado. Eu tô escutando mais o som rompo do seu do que do meu. O empala, né, pai? É, o V8, né, gritando. O dourado eu acho que também é, velho. Aqui, ó. Aham. Eu acho que o empala também é, né? O Eldorado também é, né, não? Viu? Muitos carantinos tinham o V8 também, né? V8, né? V8 de fábrica. Aí, se eu vou pra direita aqui, tu dá uma passada aí, dá uma passada aí pra galera te ver. Ó, tem um cara paradão ali, cê viu, de Bugatti Dioz, mano? Na contramão ainda por cima, vai entender a ideia dele. Cuidado aí. Ixi, morou um acidente ali, cê viu? É. Um caminhãozão ali esquecido. Será que esse acidente de neve é por causa da neve, mano? Ah, deve ter sido, né, velho? A neve é uma das maiores calçadoras de acidente aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui já há muito tempo, tá ligado? Eu sinto aqui. Certeza. Numan. Caramba. Quase que eu perdi a direção ali agora. Bora. A gente tem que ficar na nossa subida desse mesmo carro, mano. Expensão de mola, tá ligado? De eixo, quer dizer? Eixo de mola, é. É isso aí. Tô curtindo, hein? Tô curtindo. Ele fugiu da barriga, sabe? É, na hora que desce, eu morri. Ó, tinha que passar no posto pra abastecer. Agora já era. Agora já era. Bora. Rapaz, mas esse rompo desse embala seu tá em dificuldade. Tá limpo demais, velho. Tá bom. Passei, hein? Passei. Nu! Põe na suspensão, faz assim. Blum! Não dá ligado. Nu! Olha que desce, tão gostoso, velho. Hã? O carro não desgruda do chão, cara. O carro não desgruda do chão nessa subida. Desgruda, não. O meu desgruda. O meu, ele parece um bambolinho, ele bagunçado. Ó, vou passar por um túnel, velho. Agora é a hora do corte de giro, hein? Ó. Você não tá no manual, né, Zé? Ah, é, sim. Eu já joguei no neutro aqui. Tá, 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 tá. Eu puxei o freio de lá e foi. Tá vindo? Tá de boa? Tá coladinho com o bumbum? Tô, tô gostinho, tô gostinho. fora já tava tava anoitecendo vamos chegar lá de noite sempre pouco caindo por hora se não tiver amanhecendo né não pegou acho que foi só uma nuvem ali e ele não percebeu vai mas dá para entrar na esquerda não eu tô tão bom aqui ele só não faz curva tá mas curva não já acabei de quebrar o farol aqui que eu levantar uma placa para o alto e aí depois falar aí vai ser difícil mas é difícil é difícil achar né mano fala ela tem que levar para recondicionar velho é muito questão duro muito questão do mesmo o maior que a 140 véi seu carro só tem 4 também aqui só quatro ai 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 oé tá onde do jogo que na minha frente o ônibus chegou bater mal o friozinha tá bom filho é tudo bonito passei um forte carozinha ali A suspensão desse aqui tá maravilhosa, meu Deus do céu, sangue do Jesus, foi neuronia, viu que eu falei Nós pegando só umas biazinhas, dupla né mano, olha a estradinha complicada É, mas então pegando o retão É, e depois de chegar o retão aí, vamos fazer um top-fit com segurança Pra nós ver quantos carregos esses carros dá Eu acho que vai ter, 31 quilômetros ainda Tem que ter né mano Passou também? Passei, não é pra porra Ó, tô com saudade de uma Ferrari 458 aqui Ah mano, eu tava com saudade de mais chique, mas depois de pegar os carros aqui eu não tô Tá não né O braço tá malhado já Rapaz Você tava pensando em ir pra academia e tu pegou um carro desse aí né, falou Ah não, tá de boa Já tão planejando Vou parar pra que mano, dirigir um carro desse aqui Vamos ver se eu faço essa curva mais quente aqui Aí é feio Mas também volta pro outro lado assim, passa demais É Aí eu já querendo me acidentar, você viu? Eu vi, jogou o boot pra cima de mim Sério? É Tá, ele pra prevenir a colisão Ele jogou, jogou pra cima de mim Mas assim, o greca na minha frente não, tem freio não mano Tem freio não Então pega uma distância consagrada aí Porque uma hora vai Aí ó, aí, aí Tem que jogar o braço ali Aí eu acho que nós vamos pegar um retão agora Eu já tô pisando aqui porque não sei qual vai ser né Pisou? Já pode ir embora Tiver que eu fazer outra passagem você faz Não, eu tive que tirar o pedacelerador pra quando tu voltar pra pista não vai ter Vai embora, nó que retão velho E aí? Se quiser passar, pode passar Tô catando vapo aqui, acho que não passa nada, me cortou giro já Cortou? Eu ainda tenho 213 220 Ó, ó os cortes, ó os cortes Rapaz, é o douradinho, tá aqui, 120 milha Ele é muito mano, ele tem muita folga velho, olha isso aqui Eu tô com uma folga gigante mano, olha que Muita folga, é ó, ele simula muito carro na vida real velho Aquele outro que eu peguei é o último episódio não tinha folga nenhuma, mas agora nós vamos chegar lá rapidão Meu carro nem na descida eu fiz mais de 213 213? É, agora tá 204, parece que o motor tá batendo aqui, porque ele tá reduzindo? É porque hoje nós estamos subindo, né não? É que ser Ah, é verdade Mano, o carro é muito bambolê velho Ele tem uma folga gigantesca, tá subindo? Eu tô atrás do meu centro Não distanciou tanto não Só não joga pra direita Passa, passa Ah, bati Eu não queria frear, tá ligado? Mas tá valendo, mas tá valendo Eu não queria frear, eu falei, esperando você passar, tá ligado? Eu não queria frear, eu não queria frear, eu falei, eu tava cortando os giros de novo Ótima, como é que vai embora? Não, eu pertei muito Ah, ó, eu não tolomozei muito até agora Há too Eu tô acabando pra simular, e então eu vou pegar oồ Noir de novo É, eu também eu não pertei não, eu pertei agora pra chegar perto Pode ir, pode colar, pode fazer a passagem Então tá aí Ótima Táική Tomado Aqui tem final, mas eu acho que demora a chegar no final. Quase que você passa pro outro lado. Só que pegou uma BRzinha boa, hein, velho. Aí, graças a Deus, a gente não bateu, nós precisamos trocar de carro. É, eu tive uma batidinha ali, bem singela. Só que o barulho tá bom, mas não afetou o motor. É. Véi, essa folga aqui, ó, que tá me incomodando. No outro, o carro tem muita folga. É, vou pegar uma garrafa dentro de um arbol. Fizendo distância. É, porque a tata é muito bonita, né, pariu? Eu falei de acelerar, tipo, o teu... Eu vi sua setinha, eu falei, eu vou não, senão eu vou bater, tá ligado? Aham. Tô douradão, tá bom. Até que a viagenzinha hoje, meu, rápido, eu vou. Ah. Ah, essa aqui a gente não pegou o carro do trânsito. Nó, aquela última lá, você não lembra não, nós pegou o trânsito demais, velho. Ah, lá, parece que a gente tá até preto, mano. Pegou o trânsito, pegou a merda. Deixa eu andar na esquerda do outro, tá. Na esquerda ali, eu tenho reconhecimento que eu tenho a damas, tá ligado? Aham. A viagem, acho que chegou ela aqui. Eu usei o nitro, eu usei o nitro. Ó, cuidado, cuidado aí, cuidado aí. Passou aí também? Aham. Aqui, ó, direitinho. Será que eu consigo fazer essa curva ali? Eu vou lá com a do outro lado da rua, vim. Ó, eu acho que chegamos em Detroit, hein? Acho que nós conseguimos chegar. Ele chegou, ele chegou a frear, mas eu não cheguei a bater, né, não? Eu freiei aqui o máximo que eu podia. É de aço, né, isso aí é chumbo, rapaz. Não, isso aí, isso aí, eu esqueci o que é. Não, mas eu tô zoando com você, é porque é forte, né? A lata acabou logo. Nossa, velho, o meu bambolê é um ambulante, velho. Vira à esquerda. Nessa época aqui que era a época de carro bom, pô. Isso aqui que pode tacar na enchente, carro não quebra. Não, você passava o enchente aqui, nem levava o carro, não. É tão pesado aqui, né? É. Eu não gostei, foi só dessa folga aqui, ó. Vai virar? É, ó, ele tem uma folga gigante, mano. Ele vai virar muito, eu tenho que fazer com uma força aqui, né? Ele fica a teixo duro no volante também? Fica. Ele tem um ángulo de eixo morto, né? É, isso aí. Por isso que não dava pra acelerar muito com esses carros aqui, antigamente. Gente, ó isso aqui. Olha. Essa curva aqui eu fiz até bem. Tá vindo pra vinhela? Tamo entrando em Detroit, eu acho. Chegando já. Agora aqui a gente vai ter que ir na manha. Bateu aí? Você bateu aí? Eu não sei, mano. Eu escutei um barulho, eu achei que fosse você, mas... Eu, eu não fui eu não, não fui eu não. Ah, então fui eu. Meu cara, chato. Nada que seja necessário trocar de carro. Não, não. De boa, de boa. Ali você pagou dele, é cada um pago seu ali, tá ligado? Muito de boa. Mas só que ele leva um prejuízo maior a ele, né? É. Esse carrinho aqui pra identificar, filho. Isso aqui é cada raiz. Ei, não dá pra fazer aquelas curvas que nós faz cortando motoca, não, tá ligado? Não, ele vai pro lado e vai embora. Aí tem que chamar ele de volta, tá ligado? Vai matar uma velha agora. Mas eu fui na intenção, tá ligado? Rapaz, mas que presídio que demora. Tô caçando o presídio, se não, já tô me chegando nisso, já. Dois carrinhos. Batei ali? Batei não, velho. Eu caçai catando pneu ali. E fiz a curva. Fiz a curva. Fiz a curva com o freio de mão ligado. Ó, tamo chegando. Você que me bateu ou foi o que bate nele? Você que bateu nele. Eu segurei bonito, segurei que tinha mais um freio morto, freio de tambor, freio de mão. Freio de pé. Nuno. Eu tava tentando ver o que que dava pra fazer com esse carro aqui, mas não dá pra fazer muita coisa não. Não dá não, não dá não. E a direção também não colabora. Ó, tamo entrando no presídio de segurança Merriman, hein. Caramba, velho. A direção... Aqui. Ele é muito bambolê, velho. Muito bambolê mesmo, tá ligado? É, mano. O presídio é esse aqui, velho. Esse aqui que é o presídio. Olha o tanto de viatura que tem. Aham. Sinistro, mano. Fabuloso, rapaziada. Nós chegamos no presídio. O presídio, eu não sei nem como é que dá pra gente ver. Será que o povo chega aqui por navio, hein? Não, dá uma olhada aqui no céu. Eu fico pensando, eu fico pensando é o seguinte, é, se alguém some desse presídio aí, entra num container aqui pra ir pra outra, pra outro país, sei lá. Hã? Vai embora. Vai embora, o negócio é ele passar, né? Porque a ponte ali, eu tenho certeza que aquela ponte levanta se alguém fugiu, tá ligado? Aham. Pra segurança, tá? Pra segurança também, né? É, com certeza. Os caras já fez aqui sabendo, tá ligado? Mano, então é isso. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Chegamos aqui. Vamos visitar uns parentes que estão presos aqui, tá ligado? Na penitenciária. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai pra um outro lugar com outros carros diferentes, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Falou!